Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Biometria Facial Santander Começou o pré-cadastro Biometria Santander é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão eu sou membro black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visinfind e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original Luci Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! já pensou você usar os aplicativos do Santander e toda vez que você fizer alguma transação com segurança a biometria facial aparecer? pois é o Santander começou a fazer o pré-cadastro da biometria facial já temos a biometria, né? hoje referente a digitalização do Santander e agora o Santander está cadastrando a biometria facial vamos a nota então mais flexibilidade, conveniência e segurança para você realizar suas transações em breve mais benefícios na palma da sua mão praticidade na hora de realizar suas transações você não precisa mais ir até uma agência ou caixa eletrônico para autorizar uma transação facilidade para habilitar o ID em caso de troca de aparelho mais conveniências e flexibilidade nas interações digitais com o banco mais uma autonomia para a realização de transações uma nova experiência de segurança para as suas transações e o que é biometria facial? veja hoje aqui no Santander Resolve vou te explicar como funciona o cadastro da sua biometria facial a biometria facial é uma tecnologia para autenticação que utiliza inteligência artificial e algoritmos de avaliação biométrica para reconhecer o seu rosto muito mais flexibilidade, conveniência e segurança para você para cadastrar é muito fácil é só acessar o app Santander e logo receberá as boas-vindas para o cadastro da biometria facial será feita a autenticação do ID Santander aí é só seguir o passo a passo sobre como fazer a captura do seu rosto e assim que for concluída uma mensagem de sucesso vai aparecer e pronto você também pode cadastrar a biometria facial acessando o menu do app lembre-se, esta é uma nova tecnologia do Santander dicas para uma boa foto dicas para uma boa foto e se inscreva no canal em algumas transações realizadas no app lembrando que você poderá liberar transações maiores que antes sem precisar ir até a agência ou caixa eletrônico e quando trocar de aparelho poderá habilitar o ID sem ir até o caixa eletrônico é isso, o que a gente pode fazer para atender você melhor hoje e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também viu como é fácil habilitar a sua biometria com o Santander? pois é no aplicativo Santander tem a opção ali biometria você vai lá e cadastra conforme eu estou mostrando para vocês e aí você vai ter todas as operações do Santander com maior segurança hoje se caso aconteça alguma coisa de mudar o aparelho perder o aparelho e quer habilitar o aplicativo Santander junto ao seu novo celular você é obrigado a ir a um caixa eletrônico em uma agência neste momento com a interface da biometria facial você não precisará mais ir na agência é mais uma facilidade para a gente que é cliente do Santander veja o que vai acontecer com a biometria facial agora melhorando essa operação transferência de pagamento valores maiores liberação do ID quando trocar seu aparelho recuperar suas senhas e gerar cartão online legal né para você realizar sua operação da biometria facial basta acessar então o aplicativo do Santander cadastro biometria facial acesse o aplicativo Santander depois de logado é só entrar em configurações segurança biometria facial logo em seguida siga as orientações de captura de face e aguardar a validação da foto pronto captura concluída e foto cadastrada com sucesso lembrando que você não pode ter máscara no rosto usar boné óculos entre outros para fazer a captura da biometria então deixe seu rosto aí bem iluminado embaixo de uma lâmpada bem iluminado pega o aplicativo e faça então a interface desta forma ficando bem transparente a sua foto que caso dê algum problema aí na hora de fazer algumas transações eles irão pedir a sua biometria facial e facilitando para você então as operações com o Santander portanto está aí para vocês as operações da nova interface do Santander dentro de alguns dias os clientes do banco terá a possibilidade então todos de ter a interface aí da biometria facial viu bem tranquilo para ter acesso a essa autenticação atualize o aplicativo para a versão mais atual no Android ou iOS esta é uma nova tecnologia do Santander usuários que possuem aparelhos com reconhecimento facial para o desbloqueio da tela terão que fazer o cadastro da biometria facial pelo app Santander para atualizar a funcionalidade importante esta tecnologia estará disponível de forma gradual para todos os clientes que utilizam o aplicativo do Santander para fazer o cadastro de biometria facial é necessário ter o ID Santander habilitado ativo no seu aparelho de celular tá certo? pessoal está aí mais uma novidade do Santander aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Everton Everton Teodoro um grande abraço Vivi Dabis um grande abraço Maria Goretti um grande abraço Michelle Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus